Essa casa é muito assustadora. É, também acho. Talvez devemos ir para outra casa. Eu achei legal, pessoal. Não tenho medo. Lembrem-se, pessoal. É tudo apenas fingimento. Ok. O velho McJow tem uma casa assombrada. E nessa casa tem um fantasma. Com um bu aqui e um bu ali. Lá um bu. Lá um bu. Pra todo lugar um bu-bu. O velho McJow tem uma casa assombrada. O velho McJow tem uma casa assombrada. E nessa casa tem uma bruxa. Uh, uh, uh. Com um rir aqui e um rir ali. Lá um rir. Lá um rir. Pra todo lugar um rir-ri. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. E nessa casa tem uma nômia. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Com um rir aqui e um rir ali. Lá um rir. Pra todo lugar um rir-ri. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. 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 O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh. E nessa casa tem um esqueleto. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. E nessa casa tem um zumbi. Uh, uh, uh. Com um pisão aqui e um pisão ali. Lá um pisão. Lá um pisão. Um pisão pra todo lugar. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. E nessa casa tem um bisomem. Uh, uh, uh. Com um uivo aqui e um uivo ali. Um uivo lá. Um uivo cá. Um uivo em todo lugar. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. 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 Uh, 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 uh. Ah, mas tem certeza que esse lugar é seguro? Bem, o velho McJow tem uma fazenda assombrada. I, 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 I Velho Mekbo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bum! E em sua fazenda tem uma múmia E ai, e ai, bum! Com aqui e lá e cá Em outro lugar um Velho Mekbo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bum! Ah, desde quando as múmias têm rabo? É! O velho Mekbo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bum! E em sua fazenda tem um lobisomem E ai, e ai, bum! Com aqui e ali Em todo lugar um Velho Mekbo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bum! Senhor lobisomem, você me, me, me assustou Velho Mekbo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bum! E em sua fazenda tem um esqueleto E ai, e ai, bum! Com um barulho Com um barulho Com um barulho aqui e um barulho Com um barulho aqui e um barulho Com um barulho lá Barulho em todo lugar tem barulho O velho Mekbo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bum! Esqueletos são assustadores Só fecha os olhos, Lili O velho Mekbo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bum! E em sua fazenda tem alguns monstros E ai, e ai, bum! Com um burro aqui e um barulho Ali, bum, cá, bum, lá Todo lugar um burro, bum! O velho Mekbo tem uma fazenda assustadora E ai, e ai, bum! Tá bom, Frankenstein! Vamos dançar! É! I, 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 I! Surpresa! Tá, ok! Vamos começar essa festa! Sim, essa parte tá fora do controle Vamos nos divertir! E ai, e ai, bum! Isso é demais! Ok, então! Obrigada, velho Mekjo! Logo estaremos aí! Ei, pessoal! O velho Mekjo nos convidou para uma visita de Halloween! Velho o quê? O velho Mekjo! É, Dewey! Ele mora em uma fazenda! Uma fazenda? E não qualquer velha fazenda! Uma fazenda assombrada! Ah, ah... Uma fazenda assombrada? A fazenda do velho Mekjo não me parece tão assombrada! Caramba! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, 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 buu! E na sua fazenda tem uma bruxa! Buu, buu, buu! Com o rio aqui e o rio ali! Lá um rio! Caramba! Pra todo lado um rio, rio! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, buu, buu! Buu, buu, buu! Buu, buu, buu! Buu, buu, buu! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, buu, buu! E na sua fazenda tem um fantasma! Buu, buu, buu! Com o u aqui e o u ali! Lá um carro! Pra todo lado um u, u! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, buu, buu! Muito obrigado! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, buu, buu! E na sua fazenda tem um esqueleto! Buu, buu, buu! Com o barulho aqui e o barulho ali! Lá um barulho! Com o barulho! Com o barulho pra todo lugar! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, buu, buu! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, buu, buu! E na sua fazenda tem um lobisomem! Buu, buu, buu! Com o uivo aqui e o uivo ali! Uau, ui, com o uivo! Tá todo lado um uivo! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, buu, buu! Oh, obrigado! Ah! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, buu, buu! E na sua fazenda tem uma múmia! Buu, buu, buu! Com um ha-ha aqui e um ha-ha ali! Lá um ha! Cau-ha! Pra todo lado um ha-ha! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, buu, buu! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! Buu, 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 buu! Buu, buu! Eu amo fazendas assombradas! Pessoal, eu estou tão animado para essa festa fantasia assustadora do velho Mekjo! É, mas cadê todo mundo? O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! E-I-E-I-O! E em sua fazenda tem um cavalo apavorante! E-I-E-I-O! Com um bum-bum lá e um bum-bum cá! Aqui um bum, ali um bum, um bum em todo lugar! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! E-I-E-I-O! Buu! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! E-I-E-I-O! E em sua fazenda tem uma vaca assustadora! E-I-E-I-O! Com um blá blá aqui e um blá blá ali! Lá um blá cá, um blá blá em todo lugar! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! E-I-E-I-I-O! Buu! Hahaha! Ah! Hahaha! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! E-I-E-I-O! E em sua fazenda tem um pato inquieto! E-I-E-I-O! Com um clac-clac lá e um clac-clac cá! Aqui um clac lá, um clac-clac lá em todo lugar! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! E-I-E-I-O! Buu! Hi, 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 hi! O velho Mekjo tem uma fazenda assombrada! E-I-E-I-O! E em sua fazenda tem um porco assustador! E-I-E-I-O! Com um oivo aqui e um oivo ali! Um oivo lá, um oivo cá, um oivo em todo lugar! O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O E em sua fazenda tem uma ovelha assustadora E-I-E-I-O Põe um barulho aqui e um barulho ali Barulho lá, barulho cá, barulho em todo lugar O velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O Põe um velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O Põe um velho Mac Joe tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-O Fazendas assombradas podem ser bastante assustadoras, hein? Não tenho certeza se gosto dessa ideia Parece que ninguém está por perto Sem certeza Ei, você ouviu isso? Ouviu sim! O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo E em sua fazenda tem um fantasma E-I-E-I-I-Boo Com um bubu aqui e um bubu ali Lá um bubu cá um bubu Em todo lugar um bubu O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo Espero que não haja mais fantasmas assustadores por aí Ah, não tenho certeza se estamos sozinhos O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo E em sua fazenda tem um bruxa E-I-E-I-I-Boo Com um aqui e um ali Lá um calmo em todo lugar um O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo Isso realmente me assustou O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo E em sua fazenda tem um zumbi E-I-E-I-I-Boo Com um aqui e um ali Lá um calmo em todo lugar um O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo Ah, não! Pera! Ma-ma-múmia? Não quer dizer mamãe Não! O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo E em sua fazenda tem uma múmia E-I-E-I-I-Boo Com um aqui e um ali Lá um calmo em todo lugar um O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo Surpresa! É você! O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo E em sua fazenda tem um lobisomem E-I-E-I-I-Boo Com um aqui e um ali Lá um calmo em todo lugar O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo Ah, pessoal! O que é isso saltando da pilha de feno? Um esqueleto? É um esqueleto! O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-E-I-I-Boo E em sua fazenda tem um esqueleto E-I-E-I-I-Boo Com um aqui e um ali Calmo em todo lugar um Crec Crec O velho Mac Boo tem uma fazenda assombrada E-I-I-I-I-I-I-Boo U-U-U-U-U U-U-U-U! Ah! Ta-ta-ta-pu! E-I-I-I-I-I-I-I-I-I! U-U-U-U-U-U! O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, Itali, ho O fazendeiro no vale O fazendeiro buscou ovos O fazendeiro buscou ovos Ai, ho, Itali, ho O fazendeiro buscou ovos O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai-ho, Terry-ho, o fazendeiro no vale O fazendeiro escovou o cavalo O fazendeiro escovou o cavalo Ai-ho, Terry-ho, o fazendeiro escovou o cavalo O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, itali, ho, o fazendeiro no vale O fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro alimentou os porcos Ai, ho, itali, ho, o fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro tozou a ovelha O fazendeiro tozou a ovelha O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, Itali, ho O fazendeiro no vale O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro limpou o celeiro Ai, ho, Itali, ho O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Rai-ho, o Terry-ho, o fazendeiro no vale O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô O que tinha? E na fazenda tinha uma vaca, ia ia iô E o som? Era mu pra cá e mu pra lá, mu mu aqui e acolá O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô É sim! O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô O que tinha? E na fazenda tinha porco, ia ia iô E o som? Era oink pra cá, era oink pra lá, oink oink aqui e acolá O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô É sim! O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô O que tinha? E na fazenda tinha um cavalo, ia ia iô E o som? Era nem pra cá e nem pra cá, nem nem pra lá, ia acolá O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô É sim! O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô O que tinha? E na fazenda tinha uma ovelha, ia ia iô E o som? Era oink pra cá e bê pra lá, bê bê pra cá, ia acolá O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô É sim! O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô O que tinha? E na fazenda tinha um pato, ia ia iô E o som? Era oink pra lá e oink pra cá, ia coa lá, ia acolá O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô É sim! O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô O que tinha? E na fazenda tinha um cachorro, ia ia iô E o som? Era oink pra cá e oink pra lá, oink pra cá e oink pra cá, ia acolá O velho McDonald tinha uma fazenda, ia iô E a ia iô É sim! O velho McDonald tinha uma fazenda, ia ia iô O que tinha? E na fazenda tinha uma galinha, ia ia iô E o som? Era oink pra lá e oink pra cá, oink pra cá e oink pra cá O velho McDonald tinha uma fazenda, ia iô É assim! O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô E em sua fazenda ele tinha uma vaca, ia iô Com um mu aqui e um mu ali Lá o mu calmo, o mu mu muito novo O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô E em sua fazenda ele tinha pintinhos, ia iô Com um mu aqui e um mu ali, com um mu aqui e um mu ali Com um mu aqui e um mu ali, lá o mu calmo, o mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô E em sua fazenda ele tinha alguns porcos, ia iô Com um oink aqui e um mu ali, oink pra lá e pra cá, oink em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali, com um mu aqui e um mu ali, lá o mu calmo, o mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô Com um relincho aqui e um relincho ali, um relincho lá e cá e em todo lugar Com um oink aqui e um oink ali, oink pra lá e pra cá, oink em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali, cocó e co pra lá e pra cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali, lá o mu calmo, o mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô E em sua fazenda ele tinha um cachorro, ia iô Com um o o aqui e um o o ali, um o o e lá e cá e em todo lugar Com um relincho aqui e um relincho ali, um relincho lá e cá e em todo lugar Com um oink aqui e um oink ali, oink pra lá e pra cá, oink em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali, cocó e co pra lá e pra cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali, lá o mu calmo, o mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda, ia iô Bom dia mundo O fazendeiro no vale, o fazendeiro no vale Hi ho e Dario, o fazendeiro no vale Sim, sou eu É hora das tarefas, é hora das tarefas Hi ho e Dario, é hora das tarefas E nós juntamos os ovos E nós juntamos os ovos Hi ho e Dario, e nós juntamos os ovos Vamos tirar o leite da vaca Vamos tirar o leite da vaca Hi ho e Dario, vamos tirar o leite da vaca Vamos alimentar os porcos Vamos alimentar os porcos Hi ho e Dario, vamos alimentar os porcos Vamos escovar os porcos Vamos escovar os cavalos Vamos escovar os cavalos Ai ho e Dario, vamos escovar os cavalos Vamos limpar o celeiro Vamos limpar o celeiro Vamos limpar o celeiro Vamos cortar o feno Vamos cortar o feno Vamos cortar o feno O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Aquela ajuda, crianças Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinham cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era oi, oi, piu aqui Ia, ia, iô E por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era oi, oi, piu aqui Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era oi, piu aqui Qua, piu ali Qua, piu, piu Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Olá, oi, 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 piu aqui Vamos explorar a fazenda agora O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem uma vaca Ia, ia, iô Era mu, mu aqui Era mu, mu ali Mu aqui, mu ali Todo lugar, mu, mu O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem uma ovelha Ia, ia, iô Era papá aqui, era papá ali Papá, papá Todo lugar, papá O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô Ia, ia, iô O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem um cachorro Ia, ia, iô Era mu, mu aqui Era mu, mu ali U, mu ali Todo lugar, mu, mu O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô Ia, ia, iô O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem um corteiro Ia, ia, iô Era mu, mu aqui Era mu, mu ali Mu aqui, mu ali Todo lugar, mu, mu O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem uns pintinhos Ia, ia, iô Era pipi aqui Era pipi ali Pia aqui, pia aqui Todo lugar, pipi O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem um cavalo Ia, ia, iô Era mu aqui Era mu aqui Era mu ali Nem aqui, nem ali Todo lugar, nem, nem O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô Mais uma vez O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô Ia, iô Eba Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô E na fazenda tinha uma vaca Ia, ia, iô Com um mumu aqui e um mumu ali Um mumu aqui e um mumu ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô E na fazenda ele tinha um porco Ia, ia, iô Com um oink oink aqui e um oink oink ali Oink oink aqui e oink oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô É assim! Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô E na fazenda ele tinha um cavalo Ia, ia, iô Com um ney aqui e um ney ali Ney, ney aqui e um ney, ney ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô E na fazenda tinha uma galinha Ia, ia, iô Com um oink oink aqui e um oink ali Coaca aqui e coaca ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda tinha um pato Ia, ia, iou Com um coaca aqui e um coaca ali Coaca aqui e coaca ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Ia, ia, iou Ia, ia, iou Velha McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem umas vacas Ia, ia, iou Era bum, bum aqui, era bum, bum ali Bum aqui, bum ali, todo lugar Bum, bum Velha McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou Velha McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem uns porcos Ia, ia, iou Era oi, oi aqui, era oi, oi ali Oi aqui, oi ali, todo lugar Oi, oi Velha McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou Velha McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem uns patos Ia, ia, iou Era coaca aqui, era coaca ali Coaca, coa ali, todo lugar Coaca, coa Velha McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou O Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem cavalos Ia, ia, iou Era nem, nem aqui, era nem, nem ali Nem aqui, nem além, em todo lugar Nem, nem Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou Velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 iou E nessa fazenda tem umas ovelhas Ia, ia, iou Era pra becky, era pra belly Becky, belly, todo lugar Bebe Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem umas galinhas Ia, ia, iou Era po po aqui, era po pole Po aqui, pole, todo lugar Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou Ei, farmies Vamos visitar a fazenda do seu McDonald Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tinha vacas Ia, ia, iou O mu aqui, o mu ali Mu, mu lá e mu a colar Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda tinha galinhas Ia, ia, iou Com o piu aqui, com o piu ali Piu, piu lá e piu a colar Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda tinha focos Ia, 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 iou Ia, ia, iou Era oink ali e oink aqui Ia, ia, iou Oink, oink ali e oink a colar Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, 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 iou E na fazenda tinha patos Ia, ia, iou Era coa ali e coa aqui Coa, coa lá e coa colar Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda tinha ovelhas Ia, ia, iou Era bé aqui e bé ali Bé, bé lá e pé a colar Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Eba! Ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda tinha uma vaca Ia, ia, iou Com um muu aqui e um muu ali Um muu aqui e um muu ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Uhul! Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda ele tinha um porco Ia, ia, iou Com um oink oink aqui e um oink oink ali Oink oink aqui e um oink oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou É sim! Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Ia, ia, iou E na fazenda ele tinha um cavalo Ia, ia, iou Com um oink aqui e um oink ali Nem, nem aqui e um oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda tinha uma galinha Ia, ia, iou Com um oink aqui e um oink ali Oink aqui e oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda tinha um pato Ia, ia, iou Com um oink aqui e um oink ali Oink aqui e oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Ia, ia, iou Não existe nada tão legal Quanto estar em uma fazenda Eu amo falar com os animais É engraçado Eu também Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda ele tinha uma vaca Ia, ia, iou Com um oomula e um oomuca Aqui o oomula, o oomu, oomu, oomu Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E na sua fazenda tem um gato Ia, ia, iou Com um iau aqui e um iau ali Miau pra cá, miau pra lá Miau pra todo lugar Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Uou, cavalinho Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E na sua fazenda ele tem um cavalo Ia, ia, iou Com um relixo aqui e um relixo lá Um relixo aqui e um relixo lá Relixo em todo lugar Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na sua fazenda tinha um cordeiro Ia, ia, iou Com um pé aqui e um pé ali Pé pra lá, pra cá, em todo lugar Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Olhem, é um pato Nós estamos conversando Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E na sua fazenda tem um pato Ia, ia, iou Com um coa, coa aqui e um coa, coa lá Coa aqui, coa pra lá Coa pra todo lugar Velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Ah, ele é um cão doce Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E na sua fazenda tem um cachorro Ia, ia, iou Com um uau, uau aqui e um uau, uau Lá, pra lá, pra cá, um uau Pra todo lugar Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou Que legal Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E na sua fazenda ele tem uma galinha Ia, ia, iou Com um poa, poa pra cá e um poa, poa pra lá Poa pra cá, poa pra lá Poa pra todo lugar Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou Olá a todos Que belo dia Vamos para o sítio Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu uns patos Ia, ia, iou Era qua qua aqui Qua qua ali Qua 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 por todo lado Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu cavalos Ia, ia, iou Era rim rim aqui Rim rim ali Rim 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 por todo lado Bobo trem foi para o sítio Ia, 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 iou Ia, ia, iou Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu os porcos Ia, ia, iou Ia, ia, iou Oim coim aqui Oim coim aqui Oim coim ali Oim coim coim por todo lado Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu galinhas Ia, ia, iou Ia, ia, iou Era cocoró aqui E cocoró ali Cocoró, cocoró por todo lado Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou Ia, iou Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu ovelhas Ia, ia, iou Era baba aqui Baba ali Bababa Por todo lado Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu os cães Ia, ia, iou Era on, on aqui On, on ali On, on, on Por todo lado Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou Bobo trem foi para o sítio Ia, ia, iou E no sítio viu uns gatos Ia, ia, iou Era miau, miau aqui Miau, miau ali Miau, miau, miau Por todo lado Bobo trem foi para o sítio Ia, 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 iou Ia, ia, iou Adeus crianças Espero que se tenham divertido Oi crianças Vamos dar uma volta Na fazenda do seu McDonald Seu McDonald Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tinha vacas Ia, ia, iou Era mu pra cá e mu pra lá Mumu aqui e mumu ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tinha pocos Ia, ia, iou Era mu pra lá e mu pra cá Porquinho aqui, porquinho ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda ele tinha patos Ia, ia, iou Era mu pra lá e mu pra cá Quaco aqui e cuaco ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda ele tinha cavalos Ia, ia, iou Era cavalo pra cá e cavalo pra cá Cavalgando pra lá e pra cá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tinha ovelhas Ia, ia, iou Era ovelha pra cá e ovelha pra lá Ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tinha galinhas Ia, ia, iou Era galinha pra cá e galinha pra lá Galinha pra cá e galinha pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda ele tinha perus Ia, ia, iou Era gugu pra lá e galinha pra cá Galinha pra cá e galinha pra cá Galinha pra cima e pra baixo também Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Ei, farmies Vamos visitar a fazenda do seu McDonald Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tinha vacas Ia, ia, iou Um mu aqui, um mu ali Mu, mu lá e mu acolá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda tinha galinhas Ia, ia, iou Com o piu aqui, com o piu ali Piu, piu lá e piu acolá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E na fazenda tinha porcos Ia, ia, iou Era oink ali e oink aqui Oink, oink ali e oink acolá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, 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 iou E na fazenda tinha patos Ia, ia, iou Era coa ali e coa aqui Coa, coa lá e coa colá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, 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 iou E na fazenda tinha ovelhas Ia, ia, iou Era bé aqui e bé ali Bé, bé lá e bé acolá Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Vamos crianças Ok Vamos lá Estou indo Ok O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E em sua fazenda ele tinha uma vaca Ia, ia, iou Com um mu aqui e um mu ali Um mu lá e cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Em sua fazenda ele tinha um porco Ia, ia, iou Com um oink aqui e um oink ali Um oink lá e cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Olha só É um cavalinho O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Em sua fazenda ele tinha um cavalo Ia, ia, iou Com um relincho aqui e um relincho ali Um relincho lá e cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Que legal O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E em sua fazenda ele tinha um cordeiro Ia, ia, iou Com um bebê aqui e um bebê lá Bebe lá e cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Olha só Olha ali É um pato O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E em sua fazenda ele tinha um pato Ia, ia, iou Com um quacoa ali e um quacoa ali Quacoa pra lá e pra cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou Quacoa pra lá e pra cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E em sua fazenda ele tinha um cachorro Ia, ia, iou Com um latido aqui e um latido ali Latido pra lá e pra cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou E em sua fazenda ele tinha uma galinha Ia, ia, iou Com um quacoa aqui e um quacoa ali Quacoa pra lá e pra cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iou O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem umas vacas Ia, ia, iou Era mumu aqui e era mumu ali Mumu aqui, mumu ali Todo lugar mumu O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem uns porcos Ia, ia, iou Era oi, oi aqui e era oi, oi ali Oi aqui, oi ali em todo lugar Oi, oi O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem uns patos Ia, ia, iou Era quacoa aqui, era quacoa ali Quacoa ali, quacoa ali Todo lugar quaca O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem uns cavalos Ia, ia, iou Era nem, nem aqui, era nem, nem ali Nem aqui, nem ali, todo lugar Nem, nem O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem umas ovelhas Ia, ia, iou Era bá, bá aqui, era bá, bá ali Bá, que bá ali Todo lugar, bá, bá O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou E nessa fazenda tem umas galinhas Ia, ia, iou Era tico, tico aqui Era tico, tico ali Tico aqui, tico ali Todo lugar, tico, tico O velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iou Eu amo visitar a fazenda Vamos ajudar a fazenda com as tarefas Sim, ok Parece bom O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ia, iou É tão legal O fazendeiro no vale O fazendeiro alimentou as galinhas O fazendeiro alimentou as galinhas Ia, iou É tão legal O fazendeiro alimentou as galinhas Charlie É pra alimentar, não é pra perseguir O fazendeiro alimentou as galinhas 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 Eu acho que vão crescer aqui bananas O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro limpou o celeiro Ai, como é tão legal O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro empilha o feno O fazendeiro empilha o feno Ai, como é tão legal O fazendeiro empilha o feno Muito bom! O fazendeiro não fale O fazendeiro não fale Ei, como é tão legal O fazendeiro não fale Ei, como é tão legal O fazendeiro não fale Ei, senhora fazendeiro Quanto tempo vai demorar Para as bananas crescerem? Eu não tenho aqui o tempo todo também Não é mesmo? Charlie!